Olá, professores, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal RL Tutoriais. Eu sou Reginaldo Lima, sou professor de informática educativa vinculado ao Núcleo de Tecnologia Municipal de Marabá, cujo coordenador é o professor Maciel e atualmente estou lotado no laboratório de informática da escola Miriam Moreira, cuja diretora é a professora Meire e hoje vamos aprender como agendar uma reunião no Google Meet. O primeiro passo é você acessar o seu navegador de internet e fazer login no seu Gmail. Estou utilizando aqui o meu e-mail institucional, já fiz login e agora eu vou aqui em Google Apps, vou procurar Agenda, clico, eu venho aqui em Criar, esse sinalzinho de mais colorido, clico no mesmo e agora abriu essa janela para que eu possa configurar data e horário da minha reunião. aqui está sexta-feira, nove de abril, eu posso clicar sobre essa data e o calendário abre para que eu possa selecionar outra data deste mês ou mês seguinte. Eu quero manter abril mesmo, dia nove, para hoje mesmo. então eu clico sobre nove e aqui eu vou configurar o horário do início da reunião. Eu clico uma vez sobre esse horário e nessa caixa de seleção eu vou agora escolher o horário que a minha reunião vai iniciar. Vamos colocar oito da manhã e o horário de término da reunião eu clico uma vez, vou escolher para terminar 10 da manhã. Feito isso, selecionado dia e horário de início e término, eu venho aqui para o ícone do Google Meet e vou adicionar a videoconferência do Google Meet. eu clico e observo que já foi gerado um link, eu poderia já clicar sobre esse link e copiar o mesmo e já enviar nos grupos de WhatsApp para os meus alunos. eu posso copiar aqui também as informações dessa videoconferência, se eu clicar aqui eu vou entrar automaticamente já na reunião, mas eu quero apenas salvar, vou clicar em salvar e a minha reunião no Meet já está salvo aqui na minha agenda. Vou fechar e mostrar para vocês, vou voltar lá em agenda. Veja, eu já tenho aqui esse destaque que é a minha reunião que foi agendada. Se eu clicar uma vez nessa barra azul, agora eu tenho a opção de entrar com o Google Meet ou eu posso copiar as informações dessa videoconferência. Eu posso também selecionar o link referente a mesma, copio e envio para os meus alunos lá no WhatsApp e a partir de então os mesmos já estariam com o link e poderiam acessar a reunião no horário determinado pelo professor. Veja isso, viram como é simples? Copiei o link, posso fechar aqui, posso fechar a agenda, eu vou procurar aqui no Google Apps agora o Meet. Observe que eu já tenho aqui o horário da minha reunião que eu agendei. Eu posso clicar para entrar na reunião. Eu vou deixar o termino de carregar, só para mostrar para vocês, tá bom? A reunião que eu agendei, ela está tanto aqui na agenda, repetindo para memorizarmos. Ela está aqui, e quando eu abro o Meet, ela também já aparece aqui, simplesmente agora clico nessa tarja referente a reunião, eu vou entrar na mesma. E como eu copiei o link, eu posso disponibilizar no WhatsApp para os meus alunos. Certo? Espero ter contribuído com o seu aprendizado. Muito obrigado por permanecer até o momento conosco nesse vídeo. E antes de sair, eu peço, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho para não perder as novidades dos próximos vídeos, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa aprender mais sobre como agendar reunião no Google Meet. Muito obrigado e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho